Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz amor O mundo pode até Fazer você chorar Mas deixe que eu sorrindo E aí E aí E aí